Lucas capítulo 7, versículo de número 39 Pastor Vilma Couto vai estar lendo em castelhano E depois eu vou estar fazendo a leitura em português Versículo 39 até o versículo de número 47 Quando viu isto o fariseu que lhe havia convidado Diz para si, este, se for profeta Conocería a quem e que classe de mulher é a que lhe toca Que é pecadora Então, respondendo Jesus, lhe disse Simão, uma coisa tenho que dê-te E ele lhe disse Diz, maestro Um acredor tinha dois deudores O um lhe devia quinhentos denários e o outro cincuenta E não tendo eles com que pagar Perdonou a ambos Diz, pois Qual de eles lhe amará mais? Respondendo, Simão dijo Penso que aquele a quem perdonou mais E ele lhe dijo Rectamente has juzgado E volto a la mulher Diz a Simão Ves esta mulher? Entrei em tu casa E não me diste água para meus pés Mas esta É regado Ou Há regado Mis pés com lágrimas E luz E luz Há enrugado com seus cabelos Não me diste beço Mas esta Desde que entrei Não há cessado De besar mis pés Não honriste Não honriste minha cabeça Com azeite Mas esta Há honrido com perfume Mis pés Por lo qual Te digo Que sus muitos pecados Lhe são perdonados Porque amou muito Mas Aquele a quem se lhe perdona Pouco Pouco Amar Amém Diz assim Na versão Arque Na língua portuguesa Versículo 39 Ao 47 Quando isso Viu o fariseu O que tinha convidado Falava consigo Dizendo Se este Fora profeta Bem Saberia Quem E qual É a mulher Que lhe tocou Pois É pecadora E respondendo Jesus Disse-lhe Simão Uma coisa Tenho A dizer-te E ele Disse Dize A mim Mestre E Jesus Disse Um certo Credor Tinha dois Devedores Um devia-lhe Quinhentos Dinheiro E outro Cinquenta E não Tendo Eles Com que Pagar Perdoou-lhes A ambos Diz Pois Qual Deles O amará Mais E Simão Respondendo Disse Tenho Para mim Que é Aquele A quem Mais Perdoou Ele Lhe Disse Julgaste Bem E voltando Se Para Mulher Disse A Simão Vestu Esta Mulher Entrei Em tua Casa E não Me deste Água Para os Pés Mas Esta Rogou-me Os Pés Com Lágrimas E Muz Enxugou Com Seus Cabelos Não Me Deste Ósculo O Beijo Mas Esta Desde Que Entrou Não Tem Cessado De Me Beijar Os Pés Não Me Ungistes A Cabeça Com Óleo Mas Esta Ungiu Os Pés Com Guento Pois Isto Te Digo Que Os Seus Muitos Pecados Lhe São Perdoados Porque Muito Amou Mas Aquele A quem Pouco É Perdoado Pouco Ama Amém Queridos Nós Estamos Ministrando Uma Série De Mensagem Para Família Queridos Estamos Ministrando Uma Série De Mensagens Para Família E Nós Temos Aí A Mensagem Anterior É A Esta Mensagem Nós Ministramos Cicatrizando Feridas E Tendemos Um Mensagem Anterior A Esta Com Tema Cicatrizando Heridas Falando Sobre Esta Mulher Pecadora Então Dedico Deveria Não A Mulher Pecadora Deberia Ser A Mulher Pecadora E O Homem Pecador Tendo em vista Esses 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 Temas Quem Da Ao Texto É O Homem Então O Tema Não É Sagrado 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 Deberia Ser Não Simplesmente Nesse Texto A Mulher Pecadora Mas Também O Homem Pecador Então Você Que 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 Cicatrizando Feridas Pastor Robson Ferreira Então Se Que 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 YouTube Rede Semear Hoje Nós Iremos Detener Aqui Nis Simão A Bíblia Diz Que Este Homem Fez Um Convite Especial Para Jesus E Uma Coisa Formidable É Quando Nós Fazemos Convite Especial E Algo Formidable É Quando Hacemos Uma Invitación Especial Quando A Gente Convida Uma Pessoa Especial Para Estar Na Nossa Casa Casa E E Esta Pessoa Atende O Nosso Convite Nós Ficamos Muito Felizes Ainda Quando Se Dá De Uma Pessoa Muito Importante Uma Pessoa Muito Ocupada E Quando Nós Recebemos Essa Pessoa Na Nossa Casa É Uma Alegria Muito Grande A A GENTE Não Sabe Onde Colocar Essa Pessoa Porque Ela É Muito Importante E Ela Atendeu O Nosso Convite Então Simão Fez Um Convite Especial Como diz o texto, ele era um fariseu E ele fez um convite Para Jesus ir à sua casa E aqui nós vemos que ele fez algo muito importante Convidar Jesus para estar na sua casa Então quando as pessoas convidam Jesus para estar na sua casa Saiba que está convidando a pessoa mais nobre e existente Nos céus e na terra Jesus Cristo Ele precisa de estar na nossa casa E uma coisa interessante é que ele não entra na nossa casa se nós não convidarmos Então é necessário que convide Jesus Então é necessário que convidemos a Jesus Cristo Eu acredito nos céus na terra Eu acredito nos céus na terra Eu acredito nos céus na terra Quando é que os céus estão na terra? Quando é que o céu está na terra? Quando é que nós formamos a nossa casa em um céu? Quando é que nós transformamos nossas casas em um céu? Pastor, é possível fazer da minha casa os céus? Pastor, é possível fazer da nossa casa um céu? Você pode fazer da sua casa um pedacinho dos céus? Você sim pode fazer da sua casa um cacho dos céus? A minha casa é um pedacinho dos céus? A minha casa é um pedacinho dos céus? Pastor, mas como eu posso fazer da minha casa os céus? Pastor, como eu posso fazer da minha casa um céu? Você pode fazer da sua casa um céu quando você leva Jesus para dentro da sua casa? Você pode fazer da sua casa um céu quando convida e invida a Jesus Cristo para a sua casa? você vai fazer da sua casa um pedacinho dos céus quantos aqui tem Jesus em sua casa? lá na internet, quantos tem Jesus em sua casa? convidar Jesus para nossa casa é a coisa mais importante que tem agora a coisa mais errada é convidar Jesus para estar na sua casa e não dar a atenção devida a ele muitas pessoas vivem dentro de casa como se Jesus não estivesse lá vou repetir muitas pessoas vivem em casa muitas pessoas vivem em suas casas como se Jesus não estivesse lá como se Jesus não estivesse lá não há mudança não há câmbio não há transformação não há alegria não há paz porque onde Jesus está é um pedacinho dos céus se Jesus está na sua casa está no seu lar haverá alegria haverá paz mas muitas pessoas convida Jesus faz o correto e leva Jesus para sua casa e leva Jesus Cristo a sua casa mas quando Jesus chega na sua casa não tem a honra não tem a honra não tem a honra a honra dada a um rei a honra dada a alguém muito importante a honra dada a alguém muito importante esta é a diferença esta é a diferença a mulher pecadora a mulher pecadora não estava na sua casa não estava em sua casa mas foi a casa do pecador Simão mas foi a casa do pecador Simão e fez a diferença e isso é a diferença e Simão estava na sua casa e Simão não estava em sua casa com um convidado especial com um imitado especial sentado à sua mesa sentado à sua mesa mas Simão não estava aproveitando mas Simão não estava aproveitando pastor por que? pastor por que? porque Simão porque Simão tinha um problema muito grande tinha um problema muito grande e qual era o maior problema de Simão? e qual era o mais grande problema de Simão? Simão Simão não conseguia não conseguia perdoar perdoar se você for olhar o texto se você for olhar o texto o texto está voltado o texto encerra volta para Simão e encerra em Simão o texto dirige-se a Simão e encerra em Simão em vez de dar honras em vez de dar honras glórias glórias louvor alabança exaltação exaltação ao seu convidado a seu invitado ele estava olhando para a pecadora ele estava mirando para a pecadora aí é onde está o problema de muitos aí é onde está o problema de muitos muitos que servem ao Senhor muitos que sirvem ao Senhor que acham que estão que estão servindo ao Senhor mas não estão que se creem estar servindo ao Senhor mas não estão por que? ele não está dando atenção devida ele não está dando atenção devida ao seu convidado especial a seu invitado especial ele está olhando para o pecador ele está mirando para o pecador o olhar dele não está em Jesus a mirada dele não está em Jesus ele não está com seus olhos fixos em Jesus ele não está com seus olhos fijos em Jesus ele não está olhando para a grandiosidade do amor de Jesus ele não está mirando a grandeza de Jesus a grandiosidade do amor de Jesus a grandeza do amor de Jesus ele não está observando o amor ele não está observando o amor ele está observando o pecado ele está observando o pecado então a Bíblia diz então a Bíblia diz que ele pensou no seu coração que ele pensou em seu coração se Jesus soubesse quem é esta mulher se Jesus soubesse quem é esta mulher ele não estava permitindo nada disso ele não estava permitindo nada disso os olhos dele estavam na mulher os olhos dele estavam na mulher os olhos dele estavam fixos nos pecados da mulher os olhos dele não estavam em Jesus as pessoas estão olhando para tudo o que está em volta as pessoas estão olhando para tudo o que está ao redor mas não estão olhando para Jesus as pessoas não estão observando o grandioso amor de Jesus as pessoas não estão observando o grandioso amor de Jesus a compaixão de Jesus a compaixão de Jesus preferem fixar os seus olhos nas pessoas preferem fijar os seus olhos em as pessoas e todas as pessoas que estão com Jesus e todas as pessoas que estão com Jesus e que estão com seus olhos fixos em outras pessoas e estão com seus olhos fixos em outras pessoas perderam a direção perdieron a direção quando o reflexo quando o reflexo o brilho de Jesus o brilho de Jesus o brilho de Jesus reflete em nós quando ele olha para alguém com amor também vai refletir em mim o amor por aquela pessoa também vai refletir em mim o amor por aquela pessoa se eu olho para Jesus e eu estou vendo ele com compaixão para alguém e eu o vejo com compaixão para alguém eu também vou ter compaixão por alguém porque o brilho de Jesus reflete em mim o perdão que Jesus dá reflete em mim a compaixão de Jesus reflete em mim a compaixão de Jesus reflete em mim mensagem dura mensagem dura mas penetra na tua alma mas penetra na tua alma mas penetra na tua alma fica gravado aí queda gravado aí então ele ainda agora vai duvidar de Jesus então ele ainda vai duvidar de Jesus ele vai dizer o seguinte se ele fosse profeta ele disse assim se ele fosse profeta ele saberia quem era ela ele sabia quem era ela não basta convidar Jesus para estar na sua casa de nada vale invitar a Jesus Cristo para estar em vossa casa não basta convidar Jesus para estar na sua vida de nada vale invitar a Jesus Cristo para estar em sua vida não basta simplesmente eu pregar nesse altar sobre Jesus de nada vale eu predicar nesse altar sobre Jesus Cristo não adianta nada eu dizer para todos que todas as adefes nós pregamos Jesus de nada vale de nada vale dizer a todos que em todas as adefes predicamos a Jesus Cristo e que se nós não praticarmos o que Jesus Cristo nos mandou praticar e se nós não praticarmos o que Jesus Cristo não há mandado praticar qual é a igreja que diz que Jesus está lá qual é a igreja que diz que Jesus Cristo está lá mas não reflete a compaixão e o amor de Jesus mas não reflete a compaixão e o amor de Jesus Cristo por isso que alguns estão até com dúvida por isso que alguns estão a um mais com dúvida será que é Jesus mesmo? será que é Jesus Cristo mesmo? será que é o meu convidado mesmo? será que de verdade és o meu convidado? será que Jesus não está vendo isso? será que Jesus não vê isso? será que Jesus não está vendo aquilo? será que Jesus não vê aquilo? então Simão tem a maior oportunidade da vida dele então Simão tem a mais grande oportunidade de sua vida de dar toda a honra e toda a glória de dar todo o honor e glória ao seu ilustre convidado ao seu ilustre invitado eu quero fazer-lhes uma pergunta eu quero fazer-lhes uma pergunta não precisa me responder não precisa contestar aonde está o teu convidado em tua casa? aonde está o seu invitado em sua casa? aonde está o teu convidado na sua vida? aonde está o seu invitado basta dizer que serve a Jesus? basta dizer que serve a Jesus Cristo? por isso que muitos estão enganando a si mesmo por isso que muitos estão enganando a si mesmos muitos estão perdendo muito tempo muitos estão a perder muito tempo porque enganam a si mesmo porque enganam a si mesmos diga comigo assim olhar diga comigo assim mirar com compaixão com compaixão diga assim olhar diga mirar com amor com amor diga assim agora olhar diga assim mirar com os olhares de Jesus com a mirada de Jesus queira ver como Jesus está vendo queira ver como Jesus está vendo queira fazer como Jesus faria queira ser como Jesus Cristo faria pelo contrário ele estará na sua casa ao seu convite mas ele não terá a oportunidade de fazer a transformação que ele quer dentro da sua casa por ele revés ele estará em sua casa em sua vida e não terá a oportunidade de fazer o que ele quer fazer em sua vida a transformação que a sua casa precisa que o seu lar precisa a transformação que a sua casa que o seu hogar precisa não será feito não será feita se o teu convidado não for honrado se o teu convidado não for honrado começa a tirar os seus olhos de pessoas começa a quitar seus olhos de pessoas começa a olhar com os olhares de Jesus começa a mirar com a mirada de Jesus começa a ser crente como deve ser crente começa a servir ao Senhor como deve ser como ele deve ser servido começa a servir ao Senhor como ele deve ser servido alguém um dia me disse pastor a irmã fulana de tal saiu da igreja por causa de ciclano aí o irmão que veio me falar eu disse para ele se a irmã saiu da igreja por causa de ciclano é porque ela nunca esteve na igreja por causa de Jesus é porque nunca havia estado na igreja por causa de Jesus todos nós que estamos na casa de Deus estamos no mesmo propósito queremos servir ao mesmo Deus queremos receber o mesmo perdão queremos receber o mesmo perdão a mesma compasão queremos desfrutar das suas bênçãos queremos desfrutar de suas bendiciones como a minha casa será um pedacinho dos céus como a minha casa será um cacho do céu se eu não honro a quem eu convidei para estar se eu não honro a quem eu é invitado aquele fariseu aquele fariseu disse se Jesus soubesse que ela era uma pecadora ele não permitia que essa mulher ficasse aí aos seus pés não sabendo ele o propósito para o qual Jesus veio por o qual Jesus Cristo havia venido para os pecadores para os pecadores e aqui vai entrar algo que é para chocar qualquer pessoa e aqui vai entrar algo que é para chocar a qualquer pessoa Jesus lê o coração Jesus Cristo lê o coração Jesus sabe qual é a intenção do coração Jesus sabe qual é a intenção do coração Simão pensa Simão pensa e Jesus vai lá dentro e Jesus vai lá dentro e disse Simão e dijo Simão deixa eu te fazer uma pergunta deixa eu fazer-lhe uma pergunta aí Simão diz diga mestre então Simão contesta diga maestro e ele Jesus vai contar uma pequena parábola então Jesus disse olha um certo credor tinha dois devedores um devia quinhentos um devia quinhentos e outro cinquenta e outro cinquenta então Simão era muito bom de conta e sim senhor estou entendendo e ele dijo sim senhor cumprindo bem e Jesus prossegue e não tendo eles com que pagar e não tendo eles com que pagar perdoou-lhes ambos lhe has perdonado a ambos Jesus perdoou tanto aquele senhor perdoou tanto o que devia quinhentos e o que devia cinquenta Simão aquele senhor havia perdonado tanto ao que devia quinientos e também o que devia cinquenta aí Jesus vai fazer a pergunta chave e Jesus Cristo lhe vai fazer a pergunta clave disse quem foi que perdoou quem ele perdoou mais Simão quem ele a perdonado mais Simão eu vou dizer algo aqui muito forte para você a melhor forma escuta que é muito forte você que está na internet um pecador ele só vai conscientizar do seu pecado ele só se conscientizará do seu pecado quando ele for confrontado frente a frente quando ele for confrontado frente a frente ele jamais ele jamais vai conscientizar que ele é que ele é o pecador ele jamais vai conscientizar que ele necessita de perdão ele jamais conscientizará que ele é quem necessita de perdão por quê por quê por quê porque os olhos dele não estão nele porque os olhos dele não estão em ele os olhos dele estão nos outros você nunca conseguirá se ver se você só ficar colocando seus olhos nos outros tu nunca tu nunca conseguirás ver se estiver ponendo seus olhos em os demais e para convencer uma pessoa e para convencer a uma pessoa é preciso a gente fazer ela viajar dentro dela é necessário fazer ela viajar para dentro de si porque as pessoas às vezes estão olhando só para o mundo de volta mas não olha para si e esse é o maior problema daqueles que não conseguem perdoar é porque eles estão olhando para tudo e para todos mas não olha para si e a melhor forma é você querido Presbítero Anderson Silva colocar a pessoa para refletir colocar a pessoa para entrar dentro de si nos chamamos isso de introspectiva chamamos isso de introspecção introspectiva uma viagem dentro de si um viagem para dentro de si porque quando você tira os seus olhos dos outros e começa a viajar dentro de você porque quando você quita seus olhos tu mirada de los demás e impeça a mirar assim aí você vai observar que os mesmos defeitos que você está olhando nos outros estão em você então se encontrarás que os mesmos errores que encontram os demais também estão em ti ou talvez ou por si acaso pior pior então Jesus pegou uma história então se Jesus Cristo há corrido uma história uma história de fora uma história de afuera para Simão estudar aquela história de fora para Simão estudiar aquela história de afuera porque ele só conseguia ver de fora então ele começou a ouvir a história de Jesus então ele começou a escutar a história de Jesus Jesus disse dois devedores Jesus Cristo dijo dois devedores um deve 500 e outro deve 50 e outro deve 50 e o credor e o credor perdoou ambos perdoou a ambos então como ele tinha uma condição capacidade de ver as coisas nos outros e como ele tinha condição e capacidade para ver as coisas em os demais quem tem mais pecado quem tem mais pecado e quem tem menos pecado ele sabia ele sabia muito bem calcular isso ele sabia muito bem calcular isso essa mulher tem muito pecado aquela ali tem mais ou menos aquela outra ali aquele ali desce e sobe tem uma facilidade de ver isso tem uma facilidade de ver isso em os demais então Jesus disse você está vendo esses dois sim sim claro estou acostumado a ver isso aqui eu sei eu conheço todo mundo aqui eu sei conosco a todos quem tem mais e quem tem menos quem tem nem mais quem tem nem menos quem pode dar glória quem pode dar glória como eu terei a minha família abençoada como eu terei minha família bendecida como eu terei o meu casamento abençoado como eu terei meu matrimônio bendecido como eu terei filhos abençoados como eu terei filhos bendecidos como a minha casa será um pedacinho do céu como minha casa será um cátio do céu é quando eu olhar para Jesus Jesus em minha casa Jesus em minha casa tendo honras de rei de rei de senhor de salvador de perdoador de perdoador ele está na minha casa ele está em minha casa não é porque ele precisa de comer banquete não é porque ele precisa comer um banquete aleluia algumas pessoas às vezes me convida para almoçar ou jantar algumas pessoas em momentos me invitam para comer para cenar e às vezes fica preocupado com a questão do cardápio e quando eu chego e quando eu chego aí a pessoa diz pastor eu queria fazer melhor eu gostaria de fazer tal coisa e a pessoa diz pastor me gostaria de fazer algo melhor tal coisa eu digo sempre para as pessoas eu não estou aqui por causa da comida eu posso comer bem na minha casa e comer bem no restaurante eu estou aqui por causa de você eu estou aqui por causa de ti é você que é importante para mim então Jesus não estava ali por causa do banquete às vezes queremos oferecer algo para o Senhor às vezes queremos oferecer algo ao Senhor algo sem qualidade algo sem qualidade e Jesus irmãos vai dar um coro aqui nesse sabe o que é coro? Jesus vai dar um coro sabe o que é coro? nesse fariseu nesse fariseu Jesus vai tirar o cinto e vai bater e vai pegar eu não sei se eu já estou tirando o cinto aqui para alguém eu não sei se eu estou quitando o cinturão aqui para não sei se tem alguém na internet me assistindo não sei se alguém na internet me assiste já apanhando já sendo pegado mas calma que ainda vai chegar é só a introdução então o fariseu ele faz a soma de quem tem mais pecado de quem tem menos pecado aí ele disse Senhor já fiz a conta quem mais quem mais foi perdoado foi o que devia 500 foi o que devia 500 o que tinha dívida maior para ele para Jesus fazer-lhe consciente para Jesus fazer-lhe consciente que aquela mulher tinha muitos pecados mas para Jesus quem deve 500 e quem deve 50 é tudo igual se pediu perdão se pediu perdão se reconheceu seu erro se reconheceu seu erro se reconheceu a sua dificuldade se reconheceu sua dificuldade para Jesus é a mesma coisa para Jesus é o mesmo se alguém se alguém foi uma prostituta se alguém foi uma prostituta se alguém foi um bandido se alguém foi um bandido se alguém foi um criminoso se alguém foi um criminal para Jesus para Jesus o perdão é a mesma coisa chega alguém eu nunca peguei eu nunca errei conheço toda a lei conheço toda a lei eu pratico a lei eu pratico a lei Jesus tudo bem está faltando só uma coisa vai lá e vende tudo que você tem entrega para os pobres vem e me segue Jesus passa Jesus Cristo passa na cara na cara o pecado este é na cara o pecado o único que pode fazer isso é o único que pode fazer isso é quem pode perdoar é quem pode perdoar aleluia aleluia a pessoa que talvez chegue aqui nunca cometeu nunca foi uma prostituta e nem um prostituto nunca foi um criminoso nunca sido um criminal o perdão para ele é igual ao do criminoso e depois que se entrega para Jesus depois que se entrega a Jesus Cristo nova criatura é as coisas velhas já se passaram se han passado e disse Deus e disse Deus delas eu não me lembrarei mais Jesus não vai lembrar mais do seu pecado da sua transgressão da sua miséria porque ele já perdoou e quando ele perdoa está perdoado não adianta ninguém quiser querer levantar o seu pecado para te desmoralizar Jesus já te perdoou ele já te limpou ele já te purificou ele é o dono do perdão e ele já te perdoou e já te há perdonado aleluias 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 aleluia 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 eu já fui perdoado eu já he sido perdoado aleluia aleluia eu nasci e criei do evangelho eu nasci e criado do evangelho nunca fui do mundo ele já te perdoou Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus disse para o Jesus Jesus Cristo Legenda Adriana Zanotto 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 Diz assim Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto